A inflação oficial, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve fechar este ano em 6,3%. A previsão é 0,1 ponto percentual menor em relação ao estimado em junho. Com o recuo, a estimativa da inflação fica dentro da meta para o ano, que tem como limite 6,5%. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton Araújo, ressalta que a inflação apresenta tendência de queda para os próximos dois anos. Observamos uma certa moderação no mercado de trabalho, as taxas de juros foram elevadas e o consumo tem moderado. As expectativas de inflação para prazos mais longos são mais favoráveis. Nós temos um processo de recomposição dos preços administrados, mas que tende a se esgotar ou quase que integralmente em 2015. De modo que hoje nós temos uma percepção de que em 2016 a inflação entra numa trajetória de convergência para a meta de 4,5%. O relatório mostra também que a inflação deve recuar em 2015 para 5,8%. E no terceiro trimestre, desde 2016, o IPCA está projetado para 5%. E no terceiro trimestre, desde 2016, o IPCA está projetado para 5,8%. Obrigado.